Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de comprinha de livros que vocês sabem que eu sou viciada, alucinada por livros eu não consigo ficar sem comprar livros acho que eu compro toda semana um livro novo assim, ou mais né eu trouxe aqui pra vocês os meus livros que eu comprei vem comigo que eu vou mostrar eles pra vocês se inscreva aqui no canal que eu tô sempre dando dicas de livros e sempre mostrando pra vocês os livros que eu compro bom gente, pra começar eu vi uma promoção no Submarino que eu achei incrível porque eu não tinha nada de livros, acreditem, da Meg Cabot nada e eu queria muito aquela série dela, mediadora e eu ia nas lojas, eu fui em várias fui em Saraiva, fui em Cultura FENAC, Livraria da Vila enfim, um monte de lugares tudo que vocês puderem imaginar de livraria eu fui e eu não achava essa coleção inteira principalmente os primeiros livros estavam muito difíceis de serem achados porque os primeiros livros eram de 2004, 2005 então era mais difícil achar nas livrarias e eu entrei no Submarino e vi uma promoção com todos os livros da série A Mediadora e aí é óbvio que eu tive que comprar, gente eu não resisti e eles vêm nessa sacolinha olha aqui tudo, gente é uma sacolinha escrito A Mediadora pensa se a pessoa não morreu quando viu isso ele vem com seis livros dessa série incrível, gente então aqui tem A Mediadora 1, que é A Terra das Sombras tem A Mediadora 2, que é o Arcano 9 A Mediadora 3, Reunião A Mediadora 4, A Hora Mais Sombria A Mediadora 5, Assombrado e A Mediadora 6, Crepúsculo eu não li ainda, mas eu acho que deve ser incrível já ouvi falar muito bem dessa série e já leu esses livros, me contem o que vocês acharam me falem se vale a pena, se é bacana eu tô doida pra ler essa série incrível, então acho que eu vou gostar e ainda falando da Meg Cabot, eu comprei esse livro dela O Abandono, que eu acho que é o último livro que saiu dela aqui no Brasil é o mais recente que eu ouvi falar também que é muito bom vi críticas bem positivas sobre ele e como ele é o último livro que saiu dela eu não resisti, tive que comprar vou ler também, conto pra vocês o que eu achei eu comprei mais uma série de livros que eu gosto bastante de livros que tem continuação porque eu acho que você se envolve mais na história é muito ruim quando você lê um livro incrível e acabou e você quer mais e não tem mais, sabe então esses livros de séries eu adoro e aí eu vi em alguns blogs também as meninas falando muito bem dessa série de livros que é a Sociedade Secreta que esse aqui é o primeiro ele é da Diana Peterfound acho que é assim que fala aí eu comprei a série toda porque vocês sabem que eu sou aquela louca compulsiva que não adianta comprar o primeiro comprou o primeiro que é comprar todos mesmo antes de ler a série, né esse aqui é o Rosa e Túmulo primeiro, comprei o segundo que é o Sociedade Secreta Sob a Rosa e eu achei legal porque eles são livros bem grandes gente, assim bem grandes não, mas são grandes eles tem em torno de 500 páginas cada livro então eu acho que vai ser bacana que tem muito material pra ler muito conteúdo aí eu comprei o terceiro dessa série que é o Sociedade Secreta Ritos da Primavera que é esse aqui também bem grossinho, gente acho que vai dar uma boa leitura aqui e o quarto e último volume dessa série que é Escolhas de Formatura gente, eu ouvi falar muito bem dessa série a Sociedade Secreta é bem o estilo de livro que eu gosto um estilo mais teen várias meninas me deixaram recados falando sobre essa série me mandaram e-mails contando um pouco desse livro eu me interessei bastante eu tô doida pra ler também fazer resenha pra vocês contar o que eu achei acho que eu vou gostar, sim já li a sinopse já li crítica então, esses quatro livros pesados da Sociedade Secreta foram as minhas novas aquisições de livros além desse, gente eu comprei esse aqui A Filha da Minha Mãe e Eu eu não li nada desse livro eu não li críticas eu não vi falar desse livro nada eu simplesmente estava na livraria e olhei pra ele eu gostei da capa achei muito fofa muito incrível li a sinopse gostei é uma história de relação de mãe e filha parece ser um drama bem emocionante eu acho que é um livro mais dramático porém que passa muita emoção eu gosto de livros assim mais dramáticos mas adoro livros que fazem com que eu me emocione então eu acho que esse livro é um deles não li nada, gente foi simplesmente por sintatizar com a capa e com a sinopse vou ler e conto pra vocês o que eu achei vou fazer resenha no blog vou fazer vídeo vou contar pra vocês o que eu achei se vocês já leram esse livro ouviram alguma crítica podem me deixar nos comentários me falem o que vocês acharam eu comprei esse aqui que é o Como Dizer Adeus em Robô eu ouvi algumas críticas também muito positivas desse livro é a história de um robô que se apaixona por um humano aquela coisa de ficção e tem também o romantismo o amor que a gente adora ler gostei também da capa porque achei legal esse telefone também porque tem tons de rosa e vocês sabem que eu amo rosa fiquei encantada por esse livro assim, falei não, eu tenho que ler ele ele é um livro de tamanho médio ele tem em torno de 400 páginas então acho que dá pra ler em uns dois dias vou ler, vou contar pra vocês o que eu achei vou fazer resenha tudo bonitinho além desse, gente eu comprei A Vingança Veste Prada esse livro eu estava alucinada por ele loucamente esperando sair contando os dias porque, gente esse livro nada mais é do que a continuação do Diabo Veste Prada eu sou apaixonada por esse filme é um dos meus filmes preferidos li o primeiro livro também sou apaixonada pelo livro é uma história real incrível muito engraçado demais eu amo, amo, amo o Diabo Veste Prada e quando eu soube que ia sair a continuação eu não acreditei sério, acho que eu quase enfartei quando eu vi que ia sair a continuação e aí, assim que saiu eu fui correndo comprar tô muito feliz por ter esse livro nas minhas mãos provavelmente vai ser um dos primeiros que eu vou ler dessa nova saga de compra de livros esse é A Vingança Veste Prada o Diabo está de volta Miranda estará de volta nesse livro tô louca pra ler e contar pra vocês isso que eu achei ele tem em torno de 500 páginas Diabo Veste Prada, né não precisa falar nada aí, eu soube de uma série que me indicaram também que é essa do Sussurro essa aqui, ó, gente eu comprei o primeiro que é o Sussurro e comprei o segundo que é o Crescendo essa série foi por indicação mesmo de uma amiga minha ela falou que eu ia gostar muito desses livros que são livros de anjos tem muito romance também que envolve humanos envolvem anjos e ao mesmo tempo tem uma ficção bacana falaram que são livros que prendem a atenção eu sei que tem mais livros dessa série mas eu comprei o primeiro segundo só pra ver se eu gosto então eu ouvi falar muito, muito bem e aí vou ler e conto pra vocês o que eu achei também desse, gente eu comprei um que eu queria há muito tempo mas eu não sei porquê eu sempre deixava e comprava outros que saíam e acabava não comprando esse mas eu queria ele há bastante tempo que é o Ana e o Beijo Francês eu queria esse livro há bastante tempo mas sabe quando você vai deixando, deixando e vai comprando outros e eu sempre ia meio que esquecendo esse livro sabe todo mundo fala que é um livro incrível muito bom, muito bom mesmo aí eu falei ah gente, quer saber? eu vou comprar aí eu fui numa livraria não tinha eu fiquei revoltada falei, poxa, não é possível sempre tem eu deixo de lado e quando eu quero não tinha o básico acontecer isso, né e gente muito amor por esse livro tô louca pra ler vou ler, vou contar pra vocês o que eu achei quem já leu o Ana e o Beijo Francês também deixe pra mim aqui nos comentários falando o que vocês acharam que a opinião de vocês é muito, muito importante pra mim então me falem o que vocês acharam é gente, a pessoa é compulsiva vocês me entendem, né quem gosta de livro eu sei que vocês compadecem do meu sofrimento e pra terminar esse vídeo de livros tem esse aqui que é o Divergente esse livro eu ouvi algumas críticas também positivas sobre ele eu vi que vai sair o filme e ele já tem a continuação mas eu comprei só o primeiro porque eu falei calma eu vou fingir que eu sou uma pessoa controlada e uma pessoa que não compra muitos livros e vou comprar o primeiro pra ver o que eu achei pra depois comprar o segundo porque é isso que uma pessoa sábia faz ele me parece ser bem interessante assim a lá estilo Jogos Vorazes eu amei Jogos Vorazes sem falar pra vocês ainda ele tem em torno de 500 páginas mas eu pretendo ler logo também ele parece ser uma leitura que prende a atenção que chama bastante atenção e que você começa a ler também e não para vou ler vou fazer resenha conto pra vocês o que eu achei tudo bonitinho quem já leu esse livro me deixa nos comentários porque eu não sei muito sobre ele então me fala se vale a pena a pessoa largar o lado sábio e comprar o segundo então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado vão ter sempre vídeos de livros aqui no canal porque eu adoro ler já leio mesmo sabe pelo menos eu não sou essas pessoas que compram livros e deixam de enfeite sabe eu compro e eu leio de verdade acho que é bom passa o tempo prende a atenção é gostoso leva a gente pra outros universos enfim eu gosto muito então pra você que curte livros se inscreva aqui no canal porque sempre terão vídeos de comprinha de livros de resenha de livros enfim de todo esse universo literário então se inscrevam aqui embaixo e deixem também dicas de livros gente como vocês sabem que eu gosto muito que eu sou muito viciada em ler deixem aqui pra mim nos comentários dicas de livros que vocês leram que eu ainda não mostrei aqui nos vídeos de comprinhas nem resenha que vocês leram que vocês gostaram que vocês acham que eu vou gostar eu adoro ver as sugestões de vocês o que vocês estão lendo então é isso meus lindos e minhas lindas beijos rosas vamos ler muito e até daqui a pouco tchau 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 tchau